Música Corre! 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 Onde? Aqui! Ah! Começando mais um... Resumo! Rápido, rápido! Já vai deixando aquele like E tá aparecendo nossas redes sociais aí né gordinha? Sim Segue lá gente, demorou? E também tá aqui o link do nosso younow.com Barra Casal América Onde estamos fazendo umas lives muito serosas, gostosas e sensuais Vamos, vamos, vamos! Vamos que tem coisa boa pra mostrar Exato! Olha que voltou, olha em volta da gente Vê se vocês vêem algo diferente Neve Neve, tá caindo do céu neste exato momento Ava! É Eu achei que ela caia assim do rio pra cima Hahahaha Eu não gosto de estragar ali A gente vai até a piscina pra vocês verem como é que fica Não sabemos como é que fica, nunca entramos lá pra ver como fica no outro E até a quadra de basquete que tem aqui Vamos lá? Vamos! Tá um pouco escuro aqui né baby É Mas galera Olha o tanto de neve já aqui ó Muita neve Tá congelada já? Não, tá com neve Olha que legal Olha aqui gente Oi É É Olha a cara de felicidade Ah Muita felicidade Nossa você tá com o olho vermelhão baby Você é vampiro, sai daqui Sai daqui vampiro Aaaaaaah Ah baby Senta, é normal Ah É tão gostoso né Senta lá baby Senta, você não adora neve? Adoro, mas dá pra sentar Senta lá Gostoso Ui Oh Como é gostoso Ui De novo Olha a bunda gente Olha a bunda cheia de neve Cara Mano Baby Não, tem câmera Baby Não pode por causa da câmera Ai Olha vocês, tu tá cheio de neve É isso que eu quero Ai meu rosto Aeeee Aqui é a parte do churrasco olha Olha como tá isso Olha a mesa aqui A mesa onde a galera... Ó. Bora fazer um churrasco? Oh, porra, porra. Churrasco de sorvete. Churrasco de... A gente tá aqui próximo do Malus. Que tem na piscina. Olha aqui. Olha. Olha a máquina. Olha isso. Você quer brincar na neve? Churrasco de sorvete. Mas não vai não, 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 não. Sim, vou, vou. Vai ficar sozinha. Não, 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 não. Vai, 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 vai sim. Não, 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 não. Vocês vão ver. Vocês estarão brincando na neve e vocês estarão em casa quentinhos. Dia seguinte do dia que a gente saiu lá da neve, né? E hoje a gente vai fazer uma live hoje é quarta-feira. A gente costuma fazer muito nas quartas. Mas a gente faz em outros dias também. A árvore tá se trocando. Mulher, né? Vocês sabem como é que é mulher, né? Bicinho demorado, né? Pra quem não sabe, eu vou estar mostrando agora pra vocês aonde que a gente tá fazendo as lives, como é que vocês fazem pra assistir. E como é que faz até pra fazer o login e tudo mais. Demorou? Isso aqui é o nosso YouNow, tá? A gente já fez algumas lives aqui, ó. Tá vendo? E aqui em cima, quando você clica aqui do lado desse Início e obter aplicativo, vai abrir, ó. Você pode tanto entrar com o Facebook, com o Twitter ou o Google. E também você pode criar uma conta dentro do próprio Now se você quiser. Entendeu? Aí simplesmente você entra e só esperar. Eles vão pedir pra você autorizar e pronto. Você tá logado, ó. Tá vendo? Legal que lá a gente tá interagindo com a galera. Eu achei muito melhor fazer live no YouNow do que no próprio YouTube. O YouTube é bem complicado. Não tem essa interatividade maior com vocês de trocar a tela, dividir a tela. A gente olha um ao outro, conversa. E é legal vocês que não nos assistem virem aqui e trocar uma ideia com a gente. Bom, a gente vai fazer uma live agora e provavelmente uma manhã. Então a gente tem feito bastante lives no YouNow. Show? Bora, gordinha! Tá indo! Corre! Tô tentando arrumar minhas joias aqui. É por isso que as lives atrasam. É por causa de você, hein? Ah, é por causa de mim. Eu já tô sentado esperando quem tá se trocando. Mas é você. É você que atrasa as lives. Tá. E você ainda vai comer isso aqui, né? Eu não. Não, né? O Barclay vai comer esse sandwich. Chegou pizza pra nós aqui. Pedimos essas duas pizzas. Essa é de pepperoni com green olives. Que é azeitona verde. E de bife com azeitona... Preta. Preta, ok? A Domino's, ela tá com uma promoção. Que quando você pede duas pizzas grandes, com apenas dois tipos. Não podemos pôr mais que duas coisas em cima. Quanto saiu cada uma com essa promoção? Nove. Nove dólares cada uma. E... E... Compramos isso aqui também. A Aby adora. Que é isso aqui, ó. É uma combinação de cookie com brownie. E... Uma Coca-Cola. Não. Só... Dr. Pepper. Agora, tudo isso por apenas 35 dólares. Uhum. E é isso. Ah, comenta aí, hein? Ah... Que saíram do preço. Então a gente vai comer. E é nóis. Vamos comer. Vamos comer. Chegou muito. Atacar! Gente, nessa parte do vídeo, eu tremei muito, muito mesmo. Desculpa. Eu tô com saudades do Daniel. Não é tão divertido gravar sem ele do meu lado. Mas, enfim. Aquele dia, quando eu fui na loja pra comprar o presente do Daniel, não, não tinha o que eu queria. Então, naquele dia, eu liguei pra loja Best Buy e pedi pra eles. O jogo chegou nessa loja aqui. Tava em outra loja, chegou aqui. E agora nós vamos comprar o jogo. O Daniel não sabe por que eu saí hoje. E... É isso. E aí, consegui! Aqui tá o jogo. Eu acho que eu não vou falar o que é, mas o Daniel fala desse jogo praticamente todos os dias. E ele tá assim há muitos meses. Ele só pensa nesse jogo. Eu sei que ele vai pirar. Ele vai ficar super feliz. Agora nós vamos na loja Walmart, que vocês já conhecem. Vamos comprar algumas coisas. E lá eu vou ver se eu achar alguma coisinha que o Daniel gostaria de receber. Eu não sei se eu vou encontrar alguma coisa. Eu já comprei a cartinha, já comprei o presente principal. Então, talvez eu vou comprar alguns docinhos. Não sei. Eu espero que ele... Espero que ele goste do meu presente. Estou aqui no Walmart e eu acabei de escolher dois doces para meu amor. Tem duas caixas de chocolate. Essa é a primeira caixa. Tem um cachorrinho da mesma raça do Barclay, que é Jack Russell Terrier. Essa marca é Russell Stoverts, que é uma marca super boa. Outro chocolate é Whitman's, que também é uma marca boa. Tem uma bola de futebol e o Daniel ama futebol. Ele é técnico de um time de futebol de praia. Então, eu acho que ele vai gostar dessa caixa. E eu acho que os dois doces vão ser bem gostosos. E também eu acabei de escolher duas coisinhas para provar, não sei, a prova. Eu não vou mostrar para vocês porque é uma surpresa. É óbvio. Não vou dar spoiler. Mas eu acho que vão ser interessantes. Ihhh, cheguei! Cheguei, cheguei, cheguei! Eu cheguei na minha missão! Amor! Oi! Ficou com saudades da sua cutinha? Fiquei. E já estou trabalhando. Oh, ele ficou com saudades! A live durou duas horas e meia. Enquanto eu estava fazendo copinhas, ele estava aqui conversando com vocês. Desculpa, galera, que eu fiquei pouco tempo. E vocês sabem por que vocês já estão vindo aí no vídeo, né? Uhum. Trabalhando. Alô, alô, alô. Terra chamando. Trabalho agora. Amor, amor, o que será que eu comprei? Não sei, não faço a menor ideia. Não? Não. Eu acredito que um deles, das coisas todas que você já comprou, seja um jogo. Um jogo de PS3. Eu acho. Mal ele sabe que eu comprei uma blusa. Aqui? Au! 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 Nossa, senhor! Doeu! Au! 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 Nossa, está fazendo uma bolota aqui. Isso aí, tu? Au! Deixa eu ver aqui. Au! Meu bebê! Au! Nossa, que boa! Que bojada! A comemoração todinha de entregas e tudo mais na sexta-feira. Show? Show? Ontem saiu-se a prova especial Dia dos Namorados. Vamos lá e assistam aí no canal também. Sim! Demorou? É um vídeo cheio de conices, segunduras, infelicidades e romance. Hum! Romance! Tamo junto! Mistério! Salve, salve! Com muito amor e muita paixão. Tchau! E a Fran assustou de novo. 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 E a Fran assustou de novo.